É isso aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do New Star Soccer, vocês estão dando bastante joinha, estão curtindo pra caramba aqui, então continua clicando aí no joinha, continua deixando aquele seu like, quanto mais tiver, mais sábado eu vou trazer aqui pra vocês, e assim eu sei que vocês querem mais New Star Soccer aqui no canal, então vamos lá rapaziada, eu li ó, ó, vocês vão ver. Eu estava lendo aqui o que o ódio azeitona acabou falando, velho, eu tenho que tentar investir na equipe, ó, ele disse pra eu tocar bastante a bola também, pra aumentar ali a potência no chute a hora que eu for chutar e tal, então valeu a rapaziada que comentou, que disse aí, ó, não foi só ele cara, teve bastante gente, ó, Adriana, João também comentou aqui, então muito obrigado a todo mundo que acabou dando dicas, porque nós vamos continuar, a gente tem mais 3 partidas grátis hoje, o jogo funciona assim, 3 partidas por dia, o que é suficiente pra mim, cara. Porque eu só gravo 3, né, pra dar o tempo certinho aqui de vídeo. Já o seguinte, nosso próximo adversário é o esporte fora de casa, eles falaram pra mim que é pra gente investir mais em treinamento a hora que eu estiver dentro de casa, então o que eu vou fazer, rapaziada, é só dar uma treinada hoje, só uma treinada em velocidade de chute, foi o que é, porque a gente é atacante, então tá, eu vou aumentar a velocidade por enquanto. E é o seguinte, dessa vez eu estou aqui no joystick, velho, eu tô jogando pelo controle, não pelo teclado, o que ajuda um pouco. Eu fiz outra conta pra dar uma treinada, eu tirei 9.1 nota, velho, só que só foi aquilo também, né. Vamos avançar agora dessa vez, e tá aí, ó, com a viagem, se a gente usar aqui a música, ok, vai pra 28, mas aqui o videogame vai pra 33, nosso cansaço, vamos nos enfrentar. Agora, estamos em quarto contra o 18º esporte na ilha do Retiro, estipó, vamos lá, vou comprar somente um energético, rapaziada, eu vou ter problemas de tomar cais, provavelmente, mas, tudo bem, a gente é titular, condição de jogo, e vamos pra partida. O problema que é o seguinte, esse meu controle, pra quem lembra das antigas, é aquele quebrado, velho, exato, então provavelmente eu vou ter que mudar aqui, na hora que ele começar a bugar. Ah, novamente, 4-3-3, vamos lá, vamos jogar assim mesmo, tem como mudar de posição? Ó, tem como a gente ir pra centro, não, não quero não, vamos continuar aqui na esquerda mesmo. Bora, 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 já vai entrando esporte, Curitiba, fora de casa, a gente tá com ali a nossa estamina na metade, mas vamos lá, já avança, já começamos pra partida, ó. Ih, rapaz, fui mal, cara, ok, tem que tocar a bola em mim, camarada, tem, isso, pro cruzamento, não foi bem, ô, eu tentei, ô, treinador. Tentei, camarada. E vem chegando esporte, ninguém aperta. Que é isso, coxa, que é isso, coxa. Vem tentando a bola de cabeça, que bela bola, que bela bola na frente, hein, que bela bola na frente, ó, ó. Escantei, eu não pedi essa bola porque não ia dar certo de eu conseguir pegar, rapaziada. Boa. Boa, belo passe. Ih, ai, na hora, cara, na hora que a gente tava indo ali pro ataque. velho, espero que não dê mais problemas estomacais durante, velho. Pô, já deu já, né, joguinho, para, velho. E vem o esporte, olha isso, cara. Gol dos caras. Ui, pra fora, que lance, o cara escapou de três carrinhos ali. Olha aí, olha aí, é nóis. Na frente, toquei, que assistência, que assistência. Hum, foi bom o passe, treinador, você viu, né, você tava assistindo, né, tava olhando, tava olhando. Ai, 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 os caras tivessem tocado um pouquinho mais rápido. Vem o esporte, aí não, aí não. Vamos. Caramba, que defesaça do goleiro. Cara, cara, o cara errou. Quarenta minutos, é agora. Na frente. Dominei. Pro chute, pro chute. Passou muito perto, passou muito perto. As dicas estão funcionando. Dei bastante força, quase conseguimos, cara. Tá aí, fim de papo no primeiro tempo. Por enquanto é 0x0. Quatro chutes do esporte contra dois, dois certos contra dois. Estamos jogando bem. Quatro passos, por enquanto, um jogo mediano. Quantos pontos no cartola? Eu acho que... Vamos ver, uns 2.0, eu acho. Vamos, 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 é agora. É agora, na frente. Não, ah, não foi culpa minha. O cara tocou muito mal. O cara tocou muito mal, treinador. Vamos, 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 na cara do gol. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Sai do impedimento. Calma, calma que eu quase fiz o gol, cara. Pô, o chute na cara do goleiro, a gente errou, rapaziada. Eu não acredito. Boa. Ih, rapaz, é nóis. É nóis. Na cara do goleiro. Toma! Eu vou comemorar aqui, ó. Aqui, ó, ó. Como que faz comemoração aqui? Olha, ó, mais um de fama. Ó a dancinha. Dancinha. Que gol, Edivester Buenoso, velho. Pô, a gente pegou a bola. Mandamos um canhão na gavetinha no canto direito. Que gol, rapaziada. Que gol. E já vamos lá. 79. É só segurar. Agora o esporte não faz, velho. Que vitória se a gente conseguir fora de casa. Espero que eu não queime minha língua falando nisso, né? Vamos lá, vamos lá. Só segura a coxa. Mais nove minutos, velho. Mais nove minutos. Ó, de cabeça. Chegou em quem? Chegou em quem? Na gente. Pela bola. Na frente. Pro chute. Defendeu. Defendeu duas vezes. Boa. Aí, a gente ia acertar o passe. Mas é fim de jogo. Vitória com o gol nosso. A gente foi até a ilha. E a gente vai conseguindo ganhar. Passe longo, a gente errou. Finalização, menos dois. Mas chute longo, mais três. E escanteio, mais cinco. Agracidade, menos cinco. Ok. Mas tá aí. Curitiba chutou mais. Mais chute ao alvo. A gente foi bem, velho. Fomos bem. Por favor, né? Sete passes, velho. Olha aí. Treinador, espero que o senhor tenha visto. Espero que o senhor tenha gostado do meu jogo. Um a zero. A gente tá em quinto colocado porque o Inter vai ganhando pelo saldo. Não, ele fez... É, ele fez onze gols. Sofreu seis. A gente só sofreu dois. São Paulo em primeiro também com doze. Olha aí, todo mundo embolado, cara. Até o Grêmio com doze aqui. Seis primeiros colocados com doze. A gente vai jogar a próxima partida contra o São Paulo em casa. Oito ponto oito. Ótima nota. Ótima nota, velho. Provavelmente uns doze pontos no Cartola. Eu acho. Eu escalaria Mr. Moon, mano. Nossa energia está em 80%. A gente pode fazer mais um treinamento. Eu vou fazer a felicidade... Eu vou acabar trabalhando um pouco com a equipe aqui, rapaziada. A galera falou... Ah, não. Com os fãs. Precisa de fãs. Segundo, eu acho que foi aqui... Foi alguém aqui nos comentários que falou que a torcida vai e a gente acaba errando mais. Então tem que ter alguma coisa com os fãs. Vamos lá. Aê, consegui. Eu fiquei olhando ali e consegui. Consegui. 60% da energia. Fãs 46%. Tá ótimo. Nossa felicidade está em 30%. Tá ótimo também. Estamos melhorando. Vamos prosseguir então. Uma grande exibição contra o esporte. Mais 2% com o treinador. Mais 4% com a equipe. Menos... Nossa. A gente ganhou mais fama. Mas menos 3% com fãs. Por quê? Não sei. Beleza. Eu queria até ir na loja comprar uns filmes pra gente ver, rapaziada. Mas aí a gente vai gastar 20% da energia, né? E a nossa próxima partida é contra o São Paulo em casa. Então eu não vou fazer isso não. Dilema. Amigos ou fãs? Hum... A gente sair com os amigos pra jogar um golfe ou dar... Vou pros fãs dessa vez. Tá aí. Amigos caiu pra 38%, mas... Fãs em 56%. Tá ótimo. Vamos jogar em casa dessa vez. Quinto colocado contra o primeiro, velho. Ó, é pra vencer. É aquele jogo pra gente vencer e assumir a liderança. Curitiba como primeiro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Será que é o companheiro de ético ou 60% tá ótimo? Eu acho que tá ótimo, né? Nossa velocidade já está em 3 estrelas. Hum... Beleza. Condição de jogo. Bora lá pra cima do São Paulo. Eles vão jogar com o uniforme... Assim. Tá ótimo. Mesma formação, galera. E tá aí no Couto Pereira. São Paulo e Curitiba. Primeiro contra o quarto colocado. A gente que está com o mesmo tanto de pontos, né? Então vai ser uma partida pra decidir a liderança. Vamos lá porque começa. O São Paulo já começa, velho. Isso. Ai. Vou tentar pressionar. Boa, 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 boa. Só tenta o passe. Isso. Pro cruzamento... Ó, meu controle. Desgraçado, velho. Ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio. Boa! É gol, velho! 1x0 pro Curitiba. Heróis. Vamos que vamos. Aos 14 minutos de escanteio, cara. De escanteio foi muito bem. Escanteio que eu ganhei, né? Mas o treinador não disse nada. Eu que fui pro ataque, velho. Hum... Quase, quase o São Paulo consegue um empate. Bela bola na frente. Isso, afasta. Tem que afastar desse jeito mesmo. E tentar recuperar agora no meinho. Vamos, coxa. Não. Vem chegando. Olha só que troca de passe. Defendeu de novo o goleirão. A gente não tá podendo ajudar muito aqui atrás, né? Eu vou tentar dar uma pressionada. Isso. Tem nós aqui. Boa. Vou tentar cortar. Marcação. Passezinho ali no meio. Trabalhinho na pelota. Na frente só joga. Pro chute! Azar. Deu azar. Demos azar. Amafou bem, velho. Ah, controle. Não fica zoando, por favor. Intervalo, por enquanto, é 1x0. Tivemos três chutes do coxa contra dois São Paulo. Um certo contra dois. Conseguimos, nesse primeiro tempo, três passes e dois chutes. Boa! Olha o ataque. Olha o ataque. Na frente. Garoto! Garoto na trave! Cara, e o treinador disse muito legal. Cara, muito legal não. Tinha que ser azarado, tá ligado? Na trave, velho. Na trave. Boa! 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 Não! 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 Não acredito que eu passei dessa bola. Eu não sei nem como, velho. Velocidade. Pentei cortar. Pro toque no meio. Que bolaça! Vai! Boa! 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 Belo lance, cara. Boa! Ai, pouquinho forte. Fim de jogo. Conseguimos uma vitória sensacional contra o primeiro colocado. Posicionamento mais quatro. Passe curto menos nove. Chute de longe, mais dois. Tiro livre, menos um. E agressividade, menos cinco. Eu sou muito mal e agressivo, né? Eu sou aquele cara tipo Ronaldinho, que não dá muito borte. Só fica esperando a bola. Seis passes, três chutes. A gente foi bem, cara. Eu acho que uma partida de uma nota 7.7 por aí. Vamos para o segundo colocado. Novamente, com o mesmo tanto de pontos aqui do Inter e do Grêmio. Só que, ó, estamos na frente do Grêmio por causa do nosso saldo de gol, né? Estamos em seis. Ó, só que o Inter já fez 12 e sofreu seis. A gente fez oito, sofremos dois. Grêmio fez quator, sofreu nove. Nossa, a próxima partida é contra. Aqui, ó, o Santos com 13 pontos. Quarto colocado, mano. Só pedreira, velho. Só pedreira fora de casa ainda. Vamos fazer o seguinte. Vamos, então, comprar, rapaziada... Não, acho que eu não vou comprar nada. Vou gastar energia treinando ou não? Acho que eu vou gastar mais energia treinando. É isso mesmo. Vou treinar aqui chute, rapaziada. Vou treinar chute. Vamos lá. Marque gols atrás da linha vermelha. 66 de energia, eu acho que é bom, velho. A habilidade está em 11%. Vamos prosseguir. 6.5 só. Que nota horrível, que nota baixíssima. Mas tudo bem, tá aí, ó. A gente... Você se tornou difícil para selecionar. Treinador mais zero, equipe mais um, pelo menos. E menos cinco... Menos 4% em fãs. Cruzeiro está em crise. Está sofrendo graves dificuldades financeiras. O presidente disse que eles terão que vender alguns dos seus melhores jogadores para equilibrar as contas. Olha aí o Cruzeiro décimo colocado. Ó, vamos lá. Vamos prosseguir, então. Vamos acabar usando aqui, ó, os dois, ó. E a gente não vai gastar nada, mano. Que da hora, que da hora. Nossa energia vai ficar em 66%, que eu não vou nem comprar energético para não ter problemas. Somos titulares hoje de novo. Temos condição de jogo. Vila Belmira novamente lotada aqui para receber. Coritiba vice colocado. Cara, a gente tem que vencer, rapaziada. Com gol nosso ainda. Com gol nosso. Hum... Já é um a zero aos três minutos, cara. Santos saiu à frente. Que é isso, coxa? Que é isso? Agora eu quero ver retomar, tá ligado? Só quero ver. Vamos, vamos, vamos. Isso. Na frente. De cabeça. Tentou. Boa. A bola sobrou. Ai. Quase, quase, quase. Continua, continua. Pro chute. Boa, coxa. Boa. Vamos retomar, velho. Dá para virar esse jogo ainda. Só precisa fazer aquele golzinho, ó. Chegou no garoto. Lesionou. Mano, a gente se lesionou. Eu não acredito. Não creio, velho. Não creio, cara. Será que a gente vai voltar para a partida? Não estou nem controlando. Quase que o Coritiba consegue fazer, velho. Eu não acredito. Será que a gente vai voltar? Eu acho que já era, velho. Eu acho que já era. Avançar tempo, cara. Mano, não acredito, velho. Acabou a nossa carreira. Acabou, velho. O Coritiba consegue virar para cima do Santos 2x1. E é aqui o líder do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, seguido por o Grêmio com 18. Só que a gente vai vencendo porque a gente tem um saldo maior. Nossa, a próxima partida é contra a Portuguesa. A Portuguesa é 13º. Eu só quero ver o que vai sair na mídia, tá ligado? Será que a gente já consegue voltar a fazer treinamento? Não. Provavelmente é lesão. Nota 5.8. Mas a gente tá lesionado, né? Não deu nem tempo de fazer nada. Tá aí, ó. Lesão, mano. Lesão. Eu simplesmente não acredito. Após uma avaliação completa de sua lesão, o fisioterapeuta disse que é provável que você perca duas partidas. Suas habilidades também sofrerão. O drible sofrerá. A gente vai perder drible. Eu não estava feliz com o seu desempenho e em seguida você se machucou. Menos 2 com o fãs, menos 1 com o treinador e menos 3 com a equipe. É, duas partidas e a gente vai perder. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Essas dicas aí deram efeito. A gente conseguiu melhorar um pouco. Vamos bem numa partida. Fizemos gol. Se lesionamos nessa última, mas acontece. O futebol não é o nosso fim de carreira, graças a Deus. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se você gostou e não quer perder os próximos, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço para o meu. A gente se vê em breve. Falou, rapaziada. E eu fui. E estrago bom. Alamu! E aí E aí E aí E aí E aí